Boas malta do Aço, vamos lá aqui para mais um vídeo e estamos dentro do meu Honda, é o meu cenário hoje, dentro do meu Honda, dentro da minha pseudo garagem em construção. Ainda não temos estúdio, ainda não temos nada, como tal, os vídeos continuam a ser aqui, estes vídeos assim, de unboxing, continuam a ser dentro do carro e até não é mau porque foi assim que tudo começou e quem sabe não é assim que devo continuar, não é? Se calhar a melhor é não fazer estudo nenhum e gravar dentro do carro. Malta, o que é que temos hoje para mostrar? Malta, é o menino dos meus olhos, é o menino dos olhos de muita gente, é um... o que é que está aqui? Vocês já viram pelo título, não é? É um... tá, eu vou abrir, eu vou abrir aqui com a minha faquinha, que é a chave do Honda, fura e corta, que assim já está. Vamos já para o mega unboxing, os meus unboxings, olha, para começar temos aqui juntas de escape. Como sempre cartão, esta cena tipo Sferovit, isto vem tudo muito, está bem acondicionado. E agora, o que é que temos aqui? E aí, o que temos aqui? Tem que ser, vou abrir devagarinho, isto é, isto é como, como fazer o amor, tem que ser devagarinho, tirar aqui o plástico, peço que estás a ter lá um presativo e tirar as tampinhas, esta tampinha saiu bem, esta saiu bem, esta aqui, esta é, esta é a parte de trás. Esta, às vezes, tem que ser com um bocado mais, esta força custa um bocadinho. Vou tirar tudo, vou tirar tudo, vou tirar tudo, vou tirar tudo para vocês verem. Malta, o que é que temos aqui? Hã? Que belo turbo, que belo turbo. O famoso, não sei se vocês conseguem ver, se eu vos consigo mostrar, não, devem conseguir ver, mas está aqui a caixa. O belo GT35, este é o menino dos olhos de tanta gente. Canhões, carros mais fracos, seja o que for, tanta gente está a aplicar esta bela turbina. Ó, esta bela turbina, porquê? Faz potência, não enche horas assim tão tarde, é grande que dói, até visualmente isto fica banito, dá para ficar assim cá em cima, sem filtro, sem nada, mesmo assim, há macho, só mesmo cá, rede. Mesmo há macho. Malta, é o famoso GT35, que está à venda na Max Pinigrods, eles também já têm este turbo, ok? Eles mandaram-me este exemplar para vos mostrar e para anunciar que está com um preço promocional de 119 libras. A este preço vocês ainda conseguem adicionar o meu código de desconto. Vou deixar na descrição o código de desconto, vou deixar na descrição o link do turbo e aproveitem. Aproveitem, se vocês precisam de um turbo, se já queriam um 135, epá, está calor que dói, tem que mudar de cenário, então tem que fazer os vídeos com o AC Blir, senão morro aqui dentro agora no verão. Malta, se vocês já queriam um turbo ou se já queriam um 135, a Max Pinigrods já tem os famosos 35, olha lá, isto é mesmo coisa linda. Se quiserem fazer boost, já compram um 35 bom e barato na Max Pinigrods. Pá, em termos de preço, qualidade, 119, 120, 130, por aí, ele era 250, se não me engano, com o preço promocional é 120, vá, números redondos, 120 libras. E para andar até, como eles dizem no site, que isto faz até 600 cavalos, mas eu não me regularia pelos cavalos. Para andar um bar e 2, um bar e 3, um bar e 4, estes turbos aguentam e aguentam bem. Aliás, há muita gente a usar destes turbos, a ondas turbo, vocês devem ver vídeos aí por o YouTube, há muita gente a usar. Posto isto, era só mesmo um vídeo promocional deste produto, vocês já sabem como é que funciona. A Max Pinigrods envia-me produtos para eu vos mostrar, para vocês verem que vende lá, ou o preço, aproveitarem o meu código de desconto. E é sem truques e sem dicas, é um vídeo promocional deste produto, que é uma bela turbaça. Na descrição, como eu disse, vou deixar o link, vou deixar o código de desconto, vou deixar as minhas redes sociais, as redes sociais da Max Pinigrods. Malta, se comprarem, aproveitem o meu desconto. Se não comprarem, cliquem só no link, porque eles contabilizam os cliques e os likes e essas cenas. E temos margem para mandar vir mais material, para fazer mais unboxings, mais produtos que vocês gostem. Se quiserem, deixem aí nos comentários um produto da Max Pinigrods, que vocês gostem, que eu ainda não tenha mostrado, que eu faço o choradinho e tento mandar vir. Ok? Malta, fiquem bem, um grande abraço e eu despeço-me aqui com esta bazuca. Grande gás! Onde é que será que vai este menino? Onde é que será que vai este menino? Eu digo-vos onde é que ficava bem este menino. Era aqui, olha, 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 este menino ficava bem, tirava-se esta caixa, vão perceber. Conheço aqui uns coletores side mount, ou top mount, ou como é que o carro se chama, acho que é side mount neste modelo. Os top mount, é que eles ficam aqui nos B18, e aqui acho que é side mount, acho que não estou enganado. Pois era ficar aqui assim, sem filtro, sem nada, mesmo a macho. A malta, digam lá, se este motorzinho já não anunciasse um caracol. Estou tão tentado. Eu nem durmo, eu nem durmo. Vá, fiquem bem. Vá, fiquem bem.